Pega o olhado, ah, fece, tá bom? Vamo que sinal, tudo direitinho, assim ó Digidão, ah, digidão, ah, digidão, eiii Vai, vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz você Tô vendo que aprendeu direitinho, tipo assim E aí, jute pongo, loca, loca, desce Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende e ter direitinho, tipo assim Bola, rebola, 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 bola, rebola, 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 rebola. Olá pessoal, isso é Srishti Singh e muito obrigado por assistir meu vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, não esqueça de deixar esse vídeo e compartilhar esse vídeo. E se você gostou de assistir meu vídeo e gostar de assistir meu vídeo, por favor, inscreva-se no canal, Dance to Sparkle. Obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho